Fala galera, beleza? Juninho da Hestec. Iniciando mais um vídeo no canal, tô de volta eu fazendo de sábado. Semana passada representado pelo meu ator reserva. É o dublê. Não parece muito, né? Como vocês sabem, sempre que a gente tá em corrida eu acabo não gravando. É claro porque às vezes tá lá preocupado com outras situações, outras questões que a gente tem, né? Sempre cabeça meio a milhão. Aí o Emerson sempre acaba fazendo lá os vídeos de sábado. E falando sobre a corrida, a gente tava no Race Valley, né? Semana passada, etapa do Campeonato Paulista. E meu, que prova animal abençoada pra gente assim. Resultados ótimos, resultados ótimos, resultados mesmo. A gente voltou com a vitória na dianteira Turbo B com o Diogo, né? Diogo Stoltz com o famoso TED Pano. E com a vitória na Turbo A também, com o Mancha, com o gol amarelo. Segundo lugar na 6-3 com 4x4. Com chance de ter ganhado a prova, porque quem anda com o carro também é o Diogo. Mas o Diogo é lá de Belém do Pará. O voo dele tava meio em cima da hora. Ele teve que ir embora e acabou não conseguindo andar a final da 6-3. Então a gente tinha a chance aí de vir com 3 primeiros lugares. Mas, né? Não tem o que falar, né? Foi mais do que bom. Os outros carros também todos andaram muito bem. O gol do Leção aqui também andou bem legal lá. A gente teve um probleminha de tulipa. Quebrou a tulipa. Na última classificatória lá, impossibilitando a gente de ir pra mata-mata, infelizmente. O gol do Fábio também teve uma quebra de eixo. Quebrou o eixo e acabou que quebrou o disco de freio. Depois eu vou mostrar. Acho que a gente já jogou fora. Esses discos aqui, ó. A gente faz esses furos. Ele acabou que trincou um disco. Na hora que a gente tirou a ponta, tirou a roda, né? Pra trocar a ponta, que tava quebrada e tava classificada em quarto lugar. A gente viu o disco de freio trincado no meio. Então, é claro que a gente jamais iria arriscar de tentar andar desse jeito. E é o que eu falo. Tem coisas que vem como um livramento, às vezes, né? Deus tocou. Falou, deixa eu quebrar a ponta. Tocou até o sino. Deus falou, deixa eu quebrar a ponta aqui. Pra os caras ver esse disco de freio quebrado. Então, aí é hora da gente obedecer as coisas. Agora, o que a gente já fez? Já se preveniu. Trocamos discos. Fizemos mais um disco reserva. Pra que, caso isso aconteça novamente, a gente tenha como seguir na prova. Lembrando o assunto muito importante dos cursos da Hacetech Rolando. Ontem foi um dia, puta, animal. Porque a gente tá num mês aí, né? A gente fez um Black November, né? Vamos dizer. Um mês inteiro aí de Black Friday. Ontem foi a verdadeira Black Friday, né? Que geralmente é dia 26, né? É a última sexta-feira. É a última sexta-feira de novembro, né? Esse ano caiu no dia 26. Tava bem, um pouquinho mais barato, mas continua ainda em promoção até o dia 30 de novembro. Então, se você quer adquirir os cursos aí com preço promocional, Corre lá até terça, né? Terça é dia 30, né? Até terça-feira, meia-noite. Pera aí que tá alguém me ligando. Até dia 30, meia-noite, vai tá rolando o desconto lá. Então, corre lá e compra que ainda dá tempo de adquirir seus cursos que estão, cara, sensacionais assim, sabe? Bom, e aí voltando para os carros, né? Falei dos carros de corrida. Pra vocês verem como que é a correria, né? A gente foi pro... Como eu falei, a gente foi pra etapa do Race Valley. Que foi semana passada. Os carros voltaram no domingo à noite. Segunda-feira a gente acaba... Eu não, né? Mãos brindo folga. Pra dar uma descansada, né? Trabalha a fonte a semana inteira. Terça-feira já pau de novo. Por quê? A gente carrega já na próxima terça-feira pro Velopark. Então, revisa tudo, né? Tem que revisar o carro inteiro. A gente revisa, ó. Igual aqui, ó. Tamo trocando os eixos. Já aproveita pra tirar coroa e pião pra dar uma olhada. Aqui a gente revisou câmbio. Aqui a gente revisou câmbio. Aqui a gente revisou câmbio. Bronzina, bronzina. Bronzina e cabeçote. Golzão do sapo aqui também, ó. Do doutor Marcos. Montamos esse carro inteiro. Essa semana. Inteiro. Eu entreguei o motor pro Guilherme na... Quarta-feira, eu acho. Quarta-feira à tarde, ó. É. Quarta-feira... Não, na quinta-feira de manhã, eu entreguei o motor pronto pra eles. Ontem, seis horas da tarde, o carro tava funcionando. Então, meus... Guilherme arrepiou todo mundo aqui. O Val, o Gui, o Sapo ajudando a gente, o Igão. Arrepiaram essa semana aí. É um milhão. Já tá tudo praticamente pronto, né? Pro Velopark. Do Mancha aqui já tá prontinho. Não tem mais nada pra fazer. Do Leção, chegam os câmbios hoje. Que a gente mandou pra mudar as tulipas lá. Já segunda-feira, monto, esse carro finaliza. Do Fábio, só falta montar os eixos. Encaixar a coroa de volta lá, que tá zero. Do doutor aqui, a gente ainda deve ir pro dinamômetro na segunda-feira. Mas já tá funcionando o carro. Já fizemos, ó... Alguns testes aqui com a E-Gate, né? Pra quem não sabe, é uma válvula de controle de pressão eletrônica. Eu determino o quanto de pressão de turbo exatamente que eu quero lá no software. Ela que controla tudo, né? Então, funciona de uma maneira bem legal. A gente, claro, acaba dando uma parada, assim, nos projetos dos carros de rua. Essas duas semanas, devido à corrida, né? Não tem jeito. Mas tá tudo encaminhado. Bastante carro que a gente tá fazendo. Vou mostrar um carrinho que a gente tá começando. Um projetinho novo aqui, ó. Olha o passatinho aqui do Carlos. Esse carro vai ficar bem legal. Bem legal mesmo. Aqui é um kit básico, né? Básico assim, né? O gourmetzinho que a gente fala. Olha o passatinho bonito o Pointer. Bonito mesmo. Muito bonito o carro. A gente vai montar um kit completo aqui. Com uma injeção programável, né? Ele comprou a injeção, comprou uma... Tá tudo aqui dentro, ó. Vamos ver, ó. A caixinha da alegria. Ele comprou aqui, ó. Tampa de válvula. Uma válvula Blah-Off da RGT-X. Comprou também um kit de polias. Sonda FT450. Kit completo de polia da Expert. Então, vai ser tudo original, sabe? Pistão, bela original. Porém, vai ser um carro bem montadinho. Pra ficar com visual bem legal. A gente vai dar um talentinho no cofre aqui. Deixar o motor bem bonitinho, arrumadinho. Naquele padrão que vocês estão acostumados a ver a gente fazer sempre, né? Do mesmo... Mesma pegada, vamos dizer assim, né? Pra ficar um padrãozinho bacana de montagem esses carros. Então, é... Vou mostrar outro aqui pra vocês, ó. Que a gente tá fazendo. Que é o Gol aqui do Eduardo. Também esse aqui já tá um pouco mais adiantado. É a mesma questão. Vai ser bem parecido com o Passat ali, ó. Esse carro a gente tirou o motor fora. Trocar um pistão. Que era pistão álcool. Passat também era álcool. Colocar um pistãozinho gasolina nesse carro. E... Agora o cabeçote chegou na revisão. Também revisamos o cabeçote. Agora é vir montando todo o kit. Pra depois vir pra parte elétrica. Esse carro é bem legal também, ó. Quem vê, ó. Todo originalzinho. Não dá nada, né? Parece realmente um carro todo original, né? Ó, tamo aqui com o Asta do André também. Já tá quase... Tá bem adiantado agora. O carro foi lá pro LeSan. Fez... Coletor de escapamento, ó. A gente fez um coletor em aço inox. Ficou bem legal, ó. Válvula montada. Fizemos também intercool lá na Dog House. Ó que bacana o trampo, ó. Bem discreto, né? Não dá nem pra ver nada. A pressura e por cima ali. Você vê de frente aqui, ó. Nem parece nada. Tá bem já nos finalmentes desse carro. Agora falta só a gente montar a flauta de combustível. Ligar o retorno de óleo. E também fazer parte... Parte elétrica do carro, né? Que tem que fazer. Instalar... Aqui esse carro vai andar com uma FT também. Esse é uma 550. Pra fazer toda a parte de controle de... Corpo de borboleta eletrônica, etc. Então... Vai ficar um carrinho bem bacana. É... Bom, pessoal. Então... Basicamente é isso. Como eu falei, essa semana é um pouco mais corrido, assim. Não é? Foi... Pauleira, velho. Semana. Muita coisa na cabeça. Muita coisa pra resolver. Mas graças a Deus tudo fluindo muito bem. Tudo andando no ritmo que a gente quer que ande, né? Que a gente precisa que aconteça. Pessoal aqui... Cara, dedicação acima do normal. Trabalhando muito. Correndo muito. Mas tudo dentro, né? De um cronograma. De uma ordem. A gente tem que ter isso, né? A gente tem que se... Um conselho pra qualquer um aí que trabalhe. Independente da área que você trabalha. Meu... Consciência no que você tá fazendo, né? Presta atenção. Toma cuidado. Olha o que tem que fazer. Faz tudo na calma. Que aí tudo acontece, né? Sempre... Na hora que tem que ficar pronto, fica pronto. Pode ter certeza. Então, continua acompanhando. Tem muito conteúdo. Tem muito vídeo saindo. Vai ter muito vídeo lá do Velopark. Vídeo dos carros de rua que a gente fez. Alguns que a gente entregou. Na outra semana a gente volta a milhão nos carros de rua aqui pra finalizar tudo até o fim do ano. E vamos que vamos. Valeu, obrigado. Na outra semana eu trago aquelas perguntas que eu tenho respondido. Essa semana, infelizmente, não consegui. Mas valeu, abraço. Até o próximo sábado. Tchau.